A calça jeans nunca sai de moda e faz parte do cotidiano das pessoas. Convido você para conhecer Levis Strauss, fundador da Levis e criador do jeans como conhecemos hoje. Levis Strauss nasceu em Baterheim, Alemanha, no dia 26 de fevereiro de 1829. Em 1853, se mudou para São Francisco, nos Estados Unidos, onde abre uma mercearia. Um alfaiate do estado de Nevada, Jacobs Davis, conhece Levis e eles criam o jeans azul com arrebites. Material resistente, durável, flexível e confortável. No início, as calças foram bem aceitas para trabalhos pesados, como mineiros, fazendeiros, agricultores, ferroviários e vaqueiros. Em 20 de maio de 1873, os dois receberam a patente do produto e assim começa a história da Levis, há quase 150 anos. Em 1886, surgiu a famosa logo da marca da Levis Strauss & Co., que permanece até hoje nas roupas. A imagem mostra dois cavalos puxando a calça, mas ela não rasga, ressaltando a durabilidade. A empresa foi muito prejudicada com um terremoto em 1906, onde a sede e duas fábricas foram destruídas. Mas Levis Strauss e sua equipe souberam se reinventar e, dois anos depois, a marca chega em alguns países, como Japão, Austrália e África do Sul. Com o início do século XX, a empresa começa a expandir a produção. Neste mesmo período, cria macacões jeans para crianças e também uma linha de roupas para mulheres. Levis Strauss sempre foi dedicado à filantropia e fez várias doações a instituições de caridade. Ele faleceu no dia 26 de setembro de 1902, com 73 anos, e a empresa seguiu em frente com seus sobrinhos. A calça jeans da Levis tomou conta da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados americanos que estavam no exterior usavam calça jeans nas folgas e o estilo foi bem aceito no continente. Daí, em diante, tomou conta do mundo. A Levis tornou-se sinônimo de calça jeans e permanece no mercado até hoje. Conforme a moda evoluiu, a empresa também, com jeans de várias cores, de muitos modelos e inúmeros tecidos. Não é à toa que a Levis é uma das maiores empresas do vestuário do mundo e líder mundial do jeans. A marca foi eleita a vestimenta do século XX pela revista Time. Levis é um exemplo que fazer um produto simples e bem feito pode marcar gerações e se perpetuar. Através de uma empresa sólida e duradoura. Lembre-se, o simples é mais fácil de fazer e dá certo. Que essa história inspire você. Abraço pessoal e até o próximo Visionário que Fizer História.